Fala pessoal, tudo bem? Olha, estou trazendo hoje um outro equipamento aqui, um medidor de radiação fabricado pela Ludum. É o mais vendido por eles, porque é muito preciso e de alta confiabilidade. É um equipamento analógico que trabalha com sondas Geigemiller, como essa daqui, ou cintilômetro, ok? Equipamento analógico, vocês podem ver aqui que ele lê em milihonding por hora, né? E a capacidade dele de leitura, vocês vão ver, vocês conseguem pegar aqui, vai de vezes 0,1 até 100. Então 100 vezes 2, que é o máximo aqui, nessa escala aqui de baixo no visor, dá leitura máxima de 200 milihonding por hora. Esse equipamento, vocês podem observar aqui, ele também tem um tempo de resposta que pode ser rápido, dá uma resposta em 4 segundos, ou lenta, em 22 segundos. Aqui você reseta o equipamento, né? Esse é um equipamento que pesa 1,6 kg, quando está com as duas baterias, as baterias ficam aqui, localizadas aqui dentro, pesa 1,6 kg. E ele é ótimo para ler gama, beta ou alfa, certo? E tem também essa sonda aqui. Já essa sonda aqui é uma sonda, deixa eu botar aqui embaixo para ver melhor, né? É uma sonda que ele só trabalha com sonda, esse equipamento. E essa sonda aqui é uma sonda beta e gama, certo? É um modelo 4438, que ele é feito com um gag emília temperado com halogênio e parede de aço inoxidável. Só isso daqui pesa meio quilo, né? Ele tem uma resposta de energia que vai do amerício 241, ou seja, em torno de 60 keV, até o do cobalto 60, que são aí 1.300 keV. Isso para gama. Gama é quando está aqui fechado, né? O perdão, aqui é beta, gama e aqui gama, certo? Então a gente tem aqui de 60 até 1.300 keV. Quando a gente abre a janelinha, está entrando beta e gama, né? Mas a energia do beta aqui são de até 200 keV que ele é possível de ler. E a faixa de deteção dele é de até 50 mHg por hora. Então, esse aqui é mais um equipamento que eu mostro para vocês. Gostou? Curte aí e me segue aí no Instagram, beleza? Um abraço!